Se você ama futebol, se você ama futebol, futebol! Fala, galera! Eu sou o Cacá Castilha, muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje. Saiu o MyClub, aleluia! Saiu as novidades do MyClub após eu e vocês pressionarmos aí, rapaziada. Ai, ai, não, mano. Cara, essa tá foda, mano. Tá foda tirar esse FIFA da minha vida, cara. É embaçado. A Konami! Cadê o MyClub, Konami? Cadê? E saiu a parada, beleza, rapaziada? Então, é nóis. Saiu algumas novidades que, velho, tem coisa boa, meu. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa boa, tá? Tem coisa ruim, tem coisa boa. Então, faltando quatro dias aí, né, velho? Infelizmente, a gente já falou aí que o marketing da Konami é muito ruim. Mas eles começaram no jogo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você não quer perder mais nada do que se passa no mundo do futebol, clique no primeiro link na descrição, beleza, rapaziada? É nóis. Compartilha, curte, se inscreve no canal, que é nóis, mano. Então, vamos lá. Ó, o seguinte. A primeira novidade aí é que é o seguinte. National Team Future Player, tá, rapaziada? O que acontece? Jogos em destaque da equipe nacional. Sim, isso mesmo. Os jogadores em destaque agora incluem jogadores da equipe nacional. Eles virão com o seu próprio design de carta exclusivo, como vocês podem ver aí, o McTominay. Que é um jogador que é, tipo, embaixador do Manchester United pela, né, pela Konami. A Konami tá postando nesse cara, sinceramente. Sei lá. Bom jogador, mas, sei lá. Tipo, igual o Pianic, mano. Pianic, embaixador da Juventus. Cristiano Ronaldo. Sei lá. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar essa seleção aí, esse destaque aí da equipe nacional? Creio eu que é o seguinte. Vão ter aí os amistosos aí, agora, entre todas as seleções do mundo, o McTominay vai jogar. E, possivelmente, vai vir uma cartinha especial do McTominay. Mas por quê? Porque ele se destacou, porque ele é embaixador e vai vir uma carta melhorada dele, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que deve existir um padrão. Por exemplo, no Ultimate Team, por semana, tem os melhores jogadores da semana. Se jogou de seleção ou não, não importa. Os melhores jogadores da semana, sai, pum, os destaques da semana tá aqui. Não pesa, rapaziada. Funciona assim, ó. Saiu o McTominay no 85. Pá! Saiu o Zieti no 92. Pá! E, velho? Pá! Pá! Vocês gostaram do pá ou não? O que acontece? Esses caras saem com o overall 92 do início até o fim. Não faz sentido nenhum. Pensa, por exemplo. Vamos pensar no Hazard. O Hazard começa com o overall 92. E aí o Hazard começa, velho, a destruir nessa temporada. O Hazard mete três caixas nesse jogo, três caixas no outro. Ou seja, ele tá com uma tendência de crescer o overall dele, as habilidades dele, entendeu? O que acontece? Aqui no PES não tem isso, velho, entendeu? Então, eu acho que assim, a EA copia o PES descaradamente. Copia, é óbvio. Eu jogava o Timentinho e falava, caralho, que parada é essa? Eu ia ver, tinha no PES. Então, meu, copia descarado. E a Konami, velho, sempre com o seu conservadorismo. Sempre com o conservadorismo. Meu brother, pra você competir num mercado onde só tem tubarão, não adianta, sei lá, procurando o Nemo lá, entendeu? Você tem que ser um tubarão também, velho. Não adianta você ficar querendo inovações que não vão dar resultado, porque o concorrente tá dando resultado, entendeu ou não? É bem simples. Então, velho, na minha opinião, você tem na primeira semana um Zieti. Zieti, sei lá como é que chama aquele cara lá, que joga no Ajax, que é o que aconteceu no PES-19. O cara com o overall 94, que aí você consegue evoluir ele até 96, e o cara joga do início do jogo até o fim. Você não tem balanceamento, você não tem teoria do flow, você não tem aquele cara que pega o jogo, e com uma continuidade ele vai... Nossa, caralho, o MyClub, ele vai... Nossa, entendeu? Ele começa o jogo num hype, 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 o PES assim, ó, hype, hype, BOOM! PORR! É isso que acontece com o MyClub. Todo mundo que joga fala que eu enjoo em três meses. Eu enjoo disso. Porque, velho, em uma semana você já tem todos os jogadores muito bons. Ah, mas a dificuldade é você ter um jogador... Cara, mas interessa. Você não tem uma progressão de ludicidade. Quando você brinca, quando você joga um banco imobiliário, rapaziada, você já jogou um banco imobiliário, tem uma progressão. Você começa a comprar uma casa, comprar duas, comprar três, no PES o cara vai e já fica milionário. PUM! Acabou o jogo, entendeu ou não? Então, você tem uma progressão de jogadores, uma progressão de níveis, uma progressão de produtividade durante o jogo, você entra numa coisa que te vicia. E a Ultimate Team te vicia por conta disso, beleza? É um modo muito atrativo. Tem gente hoje que, mano, o cara... Apasmem. O cara entra no Ultimate Team e fala Nossa, o jogo tá uma bosta, eu só faço trade. PORRA, IRMÃO! Por que você não faz trade na vida real? Compra terreno e vende, compra terreno e vende, vai estar ganhando dinheiro pra você. Agora, dentro do Ultimate Team, porra, eu tô entrando pra entrar e fazer trade? Não tem sentido nenhum, cara, beleza? Então, a primeira novidade é essa e eu não gostei. Por conta que o cara é 78 de overall e ele já tá 85 de overall. Ah, e se ele joga muito num jogo? Continua 85. Jogou de novo muito no outro jogo? 85. Mano, não tem sentido nenhum. Pra mim, não faz sentido você defender isso aqui, velho. Não existe, velho. Não existe. A minha possibilidade não existe. Vamos lá. Segundo, rapaziada. Segundo. Com isso, tudo indica que teremos novos menus no PS. Reformularam o menu da Master League, reformularam o Estrelato. Creio eu que agora reformularão também o MyClub. Você pode ver que tem um visual mais atrativo, cara. As cartas ainda pecam muito em te mostrar o que você quer do jogador, né, velho? É, parece ser mais palpável assim, mas, velho, ainda acho que tá muito a desejar. Acho que pode melhorar mais o design dessas cartas, beleza? Então, vamos lá. Apresentação de novas estatísticas, mais recurso de seleção de kit. Falando em renovações. Esperem novos layouts, né, de estatísticas no MyClub este ano. Novos layouts de estatísticas. Então, você pode ver agora, por exemplo, o Messi tá nível 1, galera. O que acontece? Antes, né, o Messi chegava no nível 30. E aí, você opava ele com os níveis maiores. Agora, galera, o que acontece? Todo jogador que você pega no MyClub, você pega ele no nível 1. E aí, você vai escalando ele de acordo com o passar do tempo. Na minha opinião, eu poderia pegar o Messi, por exemplo, no nível 1. Não haverá 84, por exemplo. E eu, ao longo do jogo, eu vou escalando ele. Isso me dá mais vontade de jogar o jogo, de evoluir o Messi, por exemplo, até o nível 94, que é o nível dele. Entendeu? Então, não faz sentido eu pegar o Messi 94 e evoluir ele a mais. Saca? Não faz sentido. Se eu pego ele 84, pô, eu vou evoluir ele até o nível 94. Você tem mais tempo, você ganha mais tempo de jogo. Você ganha mais tempo de jogo, beleza? Então, vamos lá. Agora, você tem aí o Messi como o RWF, 94, que é a ponta direita. E aí, você tem aí as habilidades dele de chute, drible, passe, força, deve ser straight, alguma coisa assim. Esse STR e defesa, que é 43 aí, beleza? Esse speed aí deve ser 87, né? SPD deve ser speed, beleza? Então, é isso, galera. Ficou bacana. Por exemplo, você vê aí o Pianite também, nível 1, overall 87, e o Gnabry, overall 84. Bacana, mudou o visual, pô, beleza, cara. O modo estava esquecido desde 2015, pô, legal. Só demoraram muito para soltar as novidades, cara. Mas, enfim, soltou. Enfim, soltou. Entendeu? Então, vamos lá. Também gostaríamos de confirmar que novas lendas estão chegando ao MyClub este ano. Se quer dizer que é novas lendas, então são novos icons, correto? Então, novos icons aí para o MyClub, beleza? Agora, quais são esses icons? A IE já anunciou Zidane, Sien, Pirlo, Kaká, Carlos Alberto Torres, Cafu. E o PES? Não anunciou ninguém, velho. Perceba que o marketing da Konami é muito ruim, cara. Poderia soltar, velho. Falta três meses para começar o MyClub. Fechamos um cara aqui para vir legend. Olha aí, rapaziada. Queria mostrar para vocês aí o legend do Zidane. Pô, faz um trailer do Zidane. Pá. E olhem o trailer do Gaúcho. Olha aí. O cara está lendo, velho. O Ronaldinho Gaúcho está lendo um cartaz, brother. Olha aí, ó. Olha aí. O que eu acho do trailer? Hype menos doze. Hype menos doze. Por quê? Eu já sei que o Ronaldinho Gaúcho já está dentro do PES. Não tem hype nenhum para um trailer desse. Se fosse o Zidane falando... E aí, galera? Estarei no PES 2020. Aí mostra o Zidane. Pá. Pus. Fala... Entendeu? Agora, para que fazer um clipe do Ronaldinho? Que a gente já sabe que o Ronaldinho está no jogo. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Nada, velho. Acho que a única coisa bacana é aquela viradinha que ele dá e o chute de piquinho que ele faz contra o Chelsea, né? Que o Barcelona puxa a Champions naquele ano. Entendeu? Agora... Mano, não faz sentido nenhum, velho. Já é o Ronaldinho? Pô, novos Raikos. Beleza. E o Ronaldinho? Eu te mostro o Ronaldinho. Vamos ter novos Raikos. E o Ronaldinho? Não tem hype nenhum. Hype zero, rapaziada. Entendeu ou não? Você não cria o sentimento de nostalgia no cara. Por quê, velho? Você já sabe que o Ronaldinho está lá. Você não cria expectativa, velho. Por quê, meu? É o Ronaldinho. Entende? Então, tudo que a Konami solta, cara, ela solta um vídeo e não esclarece nada. Solta isso e não esclarece nada. Ou seja... Oi, galera. Você sabe o que aconteceu? O que é isso? Oi, aquilo, e aquilo. Mano, fica no disco que me diz e ninguém põe a cara tapa pra falar, ó... O modo é assim, assado. Você faz isso, faz aquilo. Velho, não tem. Novos Raikos. Quem são os novos Raikos? Enfim. Agora, vamos lá. My Clubs Squads e Match Day Mode. Beleza? Ou seja, o Match Day funcionará dentro do My Club. Agora, vamos lá. No modo Jornada do My Club deste ano, você poderá jogar eventos semanais da jornada com o seu esquadrão do My Club. O My Club. A programação da campanha será alterada para se alinhar a isso, com eventos e competições semanais, competições semanais, que mudam de quinta-feira para segunda-feira. Então, vamos lá. Vamos lá. O que eu entendi? Se você tem algo que muda de quinta para segunda, quer dizer que quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, existirá uma competição semanal. Foi o que eu entendi. Dentro do Match Day. O que é o Match Day até agora que eu sei? Vamos supor. Vai jogar a Schalke 04 vs Bayern de Munique. Os dois se enfrentam. E aí, eu não sei quantos jogos você faz pelo Bayern de Munique, não sei quantos jogos você faz pelo Schalke 04, não sei quantas vitórias você precisa ter para ganhar X coisas. O que vai ganhar? Ai, que classe, mas vai ganhar contrato, vai ganhar empresário, vai ganhar bola preta, vai ganhar... Porra, mas fala o que vai ganhar, meu. Você entendeu ou não? Quando o Ultimate Team lançou a Weekend League, que foi no FIFA 17, ó, são 40 jogos, você vai jogar de sexta a domingo, ou seja, a sua classificação vai te colocar no rank, se você tirar rank e tal, você ganha isso, se você tirar rank e tal, você ganha aquilo. Ponto! Tá muito explicado. Agora aqui, o que é o Match Day? Exato, ninguém sabe. Ai, Kaká, se é um modo que você vai jogar... Mas ninguém sabe o que é, brother, ninguém sabe. Você não sabe se você... Quantas partidas você vai jogar, que horas você precisa jogar, porque... Ah, o máximo de partidas que você conseguir jogar. Porra! E seu trabalho? O cara lá joga mil partidas de quinta a segunda, e eu que jogo 300 partidas. Como é que eu fico em relação a esse cara? Você entendeu ou não? Velho, não tem sentido nenhum. Ah, quanto mais você joga, mais você ganha. Porra, vou ficar igual uma retardada aqui jogando mil partidas. Você entende ou não? Então, velho, tá muito, muito obscuro. Não dá pra saber o que é. Entende ou não? Qual é o meu hype pro MyClub? É zero! É zero, galera. Eu não sei o que é. Eu não sei se é bom isso. Se eu crio esperança, eu tomo o tombo depois. Então, velho, meu hype é zero. Se, quando eu criar o MyClub... Mano, ó, a gente... A galera tá falando que o MyClub vai ser ruim pro criador de conteúdo. Eu já acho que vai ser ótimo criar o criador de conteúdo. Porque ninguém sabe o que é essa porra. Então, você vai ter que fazer um vídeo explicando isso. Já que a Konami não faz, você, criador de conteúdo, vai fazer. Você, criador de conteúdo, vai fazer um assunto específico daquilo que é. Ninguém sabe o que vai ser o MyClub. Ninguém sabe, velho. Você vai ter espírito de equipe, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Ninguém sabe. Ou seja, porra, pro criador de conteúdo, o PES é muito bom, velho. A minha opinião é muito bom. Se eu quiser criar assuntos específicos de cada coisa, eu crio. E por que não dá audiência o PES? Justamente por isso. Porque a Konami não sabe trabalhar o marketing. Não sabe trabalhar o marketing, entende ou não? E é isso, velho. Não tem o que falar. MyClub, faltam três dias. Vamos esperar aí o dia 10. A gente entrar dentro do MyClub e saber tudo o que é isso. Depois de... No dia 12, né? Que é uma quinta-feira, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no meu... Na minha data aqui. Ó, o dia 10 cai na terça. E o primeiro matchday já começa na quinta, que é dia 12. Certo? E a gente vai ver o que é esse matchday, saca? Na minha opinião, tá muito cedo já pra adicionar o matchday. Porque você vai ter dois dias de adaptabilidade pelo jogo. O teu elenco vai ser ruim já pra você jogar o primeiro. Então, o Ultimate Team, galera, ele lança. Espera os times se adaptarem. E aí, depois você tem a Weekend League. Depois de um meizinho de jogo, entendeu? Depois de umas duas, três semanas, tem a primeira Weekend League, entendeu? Então, velho, sei lá, mano. Então, sinceramente, cara, esse ano eu vou jogar PES, tá, galera? Pela gameplay. E por tudo que é o futebol e o que o PES representa pro futebol pra mim hoje. É um simulador de futebol, entendeu? Então, o que vem de lucro disso, velho, pra mim tá ótimo. Beleza? E é isso, velho. Eu sei que eu falei que muita gente que o PES vai ser isso, que o PES vai ser aquilo. Eu acho que o PES, esse ano, perdeu uma excelente oportunidade de, velho, de alavancar muitos seguidores. De muitas pessoas que estão migrando do FIFA pro PES. Esse ano, infelizmente, ah, teve pessoas que mudaram? Sim, assim como eu. Mas eu creio que perdeu, mano, muita gente poderia vir. Beleza? É nóis. Não deixe seu like. Não deixe seu like, não. Deixe seu like. Comente. Fui.